Termina nesta quinta-feira, dia 15, o prazo para que os partidos políticos apresentem à Justiça Eleitoral os registros de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições municipais de 2024. O primeiro turno vai ocorrer no dia 6 de outubro e o segundo no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Para que possam disputar as eleições, as eleições candidatas e candidatos devem ter sido escolhidos em convenções partidárias, cujo prazo para a realização era de 20 de julho a 5 de agosto. Além disso, devem cumprir as condições de elegibilidade e não se enquadrar em qualquer das causas de inegibilidade previstas em lei. Leonardo para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.